Música Se falam, 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 batidos que estejam só, para calhar, para destabilizar, não têm pretensões de chegar ao poder, não é um bocado demagógico? Olha, é que não é que não temos pretensões, é que não temos hipóteses, estás a perceber? Mas isso também, mas isso dá um certo conforto, ou seja, desresponsabiliza um bocadinho. Não, não, nós, como nunca vamos lá chegar, podemos fazer o que quiseres. Não desresponsabiliza nada, eu acho que até responsabiliza, é assim, não é que nós não temos pretensões, se nos elegessem, para a Câmara da República, ou para a Câmara de Lisboa, para as eleições onde nós temos concorrido, epá, se me tivessem eleito, eu ia, podem ter a certeza, eu ia desempenhar o meu cargo com profissionismo. Aliás, eu sou uma profissionista normalmente, ia levar aquilo a sério. E com o zero da vacalhança. Não, podia fazer alguma, alterar algumas atitudes um pouco mais revolucionárias. Sim, sim. Mas quem votaria em mim também estaria à espera disso, não é? Claro, e se não o fizesse? Portanto, não tem a ver com não querer, tem a ver com, não há espaço social para isso, nós tentamos criar um pouco de espaço. Por outro lado, não quer dizer que não se proponham alternativas, porque nós propomos alternativas e ideias novas, e na época falávamos de uma, de ter uma carruagem experimental, para não sei o quê. Mas, a verdade é que também, eu não quero nunca desvirtuar a desvalorizar o papel da crítica. Porque a crítica tem um papel intrínseco, tem um valor em si mesmo. Se não houver uma crítica contundente, não só com substância, não é? Sim. Com consistência. Mas também que é comunicada de uma forma inteligente, de maneira a chegar às pessoas, mesmo só com 100 euros. Se não houver essa crítica, então vamos propor o quê? Sim, não há contraditório. Pá, desculpa, não é? Quer dizer, da discussão nasce a luz. O primeiro passo de uma democracia é debate, é crítica. E depois a seguir, havendo uma crítica, chegando nós à possibilidade de haver então uma solução, uma proposta, ou espaço para uma proposta, sim senhor, mas em primeiro lugar a crítica. Portanto, eu não dou pouco valor à crítica. Eu dou um valor máximo à crítica. Não dou, não me interessa, é a crítica vã, fútil, ou tonta. Lá está, às vezes o avacalhaço, utilizando aqui esta expressão, pode ser confundido com futilidade, com apenas um devaneio, uma tontice. Pós-detratores, pós-detratores. Eu acho que para uma pessoa, qualquer pessoa que também parta de boa-fé, não é? E que veja, por exemplo, o trabalho e a comunicação, a mensagem que está, por exemplo, em estar à porta do Ricardo Salgado ou a pôr o cartaz na Assembleia da República, percebe que não é só o avacalhaço pelo avacalhaço, não é? Que há aqui um pensamento político pensado, estruturado e organizado. E portanto, é óbvio que os detratores, é pá, haters, gotta be haters, pronto, voltando àquela cena. Olha, esta questão é que me agrada agora falar, porque eu ouvi-te também no CMTV a traçar o perfil psicológico de Bruno de Carvalho. Acertei-me. Fico psicológico, obrigada, é para mim. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. A pergunta do Miguel é, como é que uma antiga deputada acaba a comentar futebol num canal como a CMTV? Ora bem, isto é um dos preconceitos espetaculares. É verdade, é verdade. Portanto, se forem homens a comentar futebol, ou se forem deputados, ministros, etc. Eu acho que não é isto. Acho que não é por aí. Não, não, não. Estás a encontrar aqui um preconceito. Olha aí o vitimismo. Não, não, não é vitimismo. Ou a perseguição. Só está a dizer que é deputada, não é deputada no feminino porque tu és mulher. Mas achas que há aqui um preconceito? Acho. Acho que quando são mulheres a comentar, acho, porque esta pergunta eu recebo-a também muitas vezes nas redes sociais. Quem é esta gaja? Quem é esta gaja? Para comentar futebol. Portanto, vamos lá ver. Eu pergunto ao Miguel Carvalho quantos homens da política, no ativo da política, deputados agora, que são deputados hoje em dia, ou que são ministros, que comentam futebol. É imenso. Vais-te olhar para os programas já ao domingo e à segunda-feira. E, portanto, há um preconceito em relação a mulheres falarem de futebol. Aliás, a maior parte das pessoas dizem assim, a sério? Mas tu gostas de futebol? Como é que aprendeste? E depois fazem-me perguntas, tipo, aquela pergunta que dizem assim, mas como é que vais conciliar a tua atividade política com os teus filhos? A segunda pergunta preferida é, como é que tu aprendeste a gostar de futebol? Isto nunca se pergunta a um homem, tipo, como é que aprendeste a gostar de futebol? Tipo, mano. Mas agora como é que aprendeste? Há umas. Tipo, número um. Depois, número dois. CMTV, pá, CMTV neste momento é a televisão com mais audiências por cabo. Nós que fazemos mais audiência do que a 5 notícias, a TVI 24, a RTP3, somadas. Tu vestes a camisola da CMTV? Não, viste a camisola desde vestir. Eu trabalho para a CMTV. E vestes a camisola? Estudo lá desde a fundação. Saí durante um tempo, durante um ano, porque a Filomena Cautela, como tu sabes, convidou-me para fazer o 5 para a meia-noite. Exato. E tu, por uma questão de ética, não podias estar mais lá? A CMTV foi compreensiva, deixou-me sair e disse que o bom filho à casa torna, estará sempre a porta aberta. E voltaste. Eu agradeci o convite à Filomena Cautela, mas achei que já tinha sido o bastante e pedi escusa à Filomena e voltei para casa. E portanto, vou-te dizer, eu já trabalhei para a SIC, já trabalhei para a RTP, agora não vou falar da Filomena, noutros tempos. E vou-te dizer, na CMTV nunca ninguém me disse aquilo que eu posso dizer ou o que eu não posso dizer. Nunca ninguém estabeleceu um limite à minha liberdade de expressão. Nunca ninguém tentou orientar a minha agenda política, nem no futebol, no futebol tampouco, ou outra qualquer. Portanto, são-me dados de totais graus de liberdade. Se por acaso eu trabalho para a Cofina, portanto trabalho também, escrevo sobre cinema e política aos sábados, se por acaso alteram uma vírgula num texto meu, telefona-me a perguntar porque há uma gralha, porque há uma... Nunca nenhum editor publicou um texto meu sem me ligar primeiro ou enviar um e-mail. E portanto, eu esqueci de dizer que não tive essa experiência noutros canais de comunicação. E portanto, estou bem. Portanto, és feliz na CMTV? Não te... Estou bem. Não te causa pruridos as críticas à CMTV? As críticas à CMTV? As habituais, as que tu sabes que existem. Também existem em outros canais, Alguienes. Sim, mas sobretudo na CMTV. Existem em outros canais. O sensacionalismo, a fave de critério... Olha, vou-te fazer uma pergunta. Porquê que o Expresso, o jornal Expresso, ainda não divulgou a lista que prometeu dos jornalistas dos Panama Papers? Os jornalistas que eram avançados, foram avançados durante muitos anos para estarem caladinhos e fazer as notícias à medida do BES, do Ricardo Salgado e de outras muscambilhas portuguesas que envolvem todas as grandes negociatas do Estado português, desde os submarinos à PT? Porquê que essa lista não foi divulgada? Vais-te dizer que muitos deles pertencem ao grupo de imprensa. Não sei. É uma pergunta razoável ou não? Sim, claro. O Saco Azul, onde está? Onde está essa lista? Portanto, eu acho que a CMTV não é perfeita. Tem os seus monumentos altos de captação de audiências. Ok. Gosto desse eufemismo. Falta-me a expressão que eu queria usar, mas já lá vou. Mas é um bom eufemismo. Pronto. Mas não é a única. Agora, uns fazem isso de formas mais ardilosas, outros fazem de uma forma mais à descarada, outros puxam a um determinado público, outros a outro. Agora, há uma coisa que eu vou te dizer, Ana, que eu nunca vou ser, nem pretendo ser. É elitista. Isso eu não vou ser. Eu a ver-te... Eu não sou nenhuma elitista. Já ouvi. Retive. Eu gosto de castas. Quando te vi a traçar o perfil psicológico... Viste? Viste? Então, esticou a certa. Olha a Joana. Olha a Joana está... O que é que é? A Joana está no CMTV, eu não sabia. Ponto. E estás lá já há bastante tempo que não sabia. Há cinco anos, com essa interregno. Eu tenho a CMTV há pouco tempo. Pois, depois deves ter, porque nós não só estávamos primeiro no mel. Exato. E depois, às vezes ali... Ponto, tu foste, tu cilindraste o caralho do teu perfil psicológico. Traçar o perfil psicológico. E isso é... Epá, não sei. Eu fiquei ali com mixed feelings. Por um lado, estava a gostar. Acho que está aqui um bom momento. Mas tu não te coibiste de... Epá, de o chamar coisas muito... De chamar, não. De o definir. Definir o seu perfil. Epá, de uma forma... Como é que eu vou utilizar aqui um eufemismo. Contundente. Sim. Bom, é assim. Tu chamaste tudo e mais... Não, eu não chamei nada. Por acaso, não chamei nada. Isso está no... Vocês podem ver. Está no YouTube. Não chamei nada. Tracei um perfil psicológico. Nem sequer fiz um diagnóstico clínico. Ok. Porque... Isso não poderias fazer. Poderia. Poderias? Poderia. Se eu quisesse, poderia. Poderia. Poderias, uma figura pública. A sério? Claro que sim. Claro que podes. Tu podes fazer um diagnóstico sobre mim? Posso. Agora... Já fiz. Mas não te vou dizer. Diz. Diz. Mas é que me pagas. Ah, eu tenho que pagar? Claro. Então achas que eu trabalho à borla? Ah, caraças. O que seria? Trabalhar à borla? Isso não é próprio de uma rapariga emancipada. Gosto disso. Boa resposta. Isto é perigoso. Tu sentes isso com certeza no teu dia-a-dia? Do quê? As pessoas terem... Eu, por acaso, esqueci-me que tu eras psicóloga. Agora lembrei-me outra vez. Tcharam! E agora estou outra vez a sentir muito despido, percebes? Porque tu fazes sempre uma análise por deformação profissional, presumo eu. Ouço-te o ofício. Ouço-te o ofício. E tu, quando estás com alguém por deformação profissional... Depende. Traças logo ali um perfil e um diagnóstico? Depende. Se o que quiser. Tipo, é uma arma. Vamos lá ver. Na minha vida social, na minha vida familiar com os meus filhos, na minha família, para eu fora, com os meus amigos, não faço isso. E desligo o botão. Sim. E sou feliz assim porque não era eu que dava maluca, não é? Claro. Como é óbvio. Claro. Nos contextos profissionais, sejam eles quais forem, político ou mais mediático, eu uso essa arma se vai apetecer, ao fim e ao cabo. Tu já me definiste aqui, portanto. Percebes agora porquê? A minha linguagem corporal... A minha linguagem... A minha... Claro. Ela está na... Tudo isto é linguagem corporal. Tudo isto é fado. Tudo isto é fado. Claro que sim. Eu, por acaso, estou a comunicar que estou relaxado, estou fixo. Eu também estava a policiar-me. Espera aí. Não vou abenar muito isto aqui. Vai parecer que estou nervoso. Não vou cruzar os bastos para voltar à defensiva. Eu também sei algumas coisas. Poucas, pouquíssimas. Eu não sei nada. Mas tu fazes esse diagnóstico. Posso fazer. Não faz? Não. Não vou fazer. Ah! Queria tanto. Queria tanto. Depois faço lá fora. Fazes? Faço. Está bem. O nosso povo queria tanto a ouvir isto. Joana Amaral Dias de Fino Rui Unas. Eu queria tanto. Mas vamos lá ver. Eu gosto muito de... Eu faço Psicologia Criminal na CMTV também. E, portanto, comento e analiso casos, crimes da atualidade. Faço profiling, que é uma área que eu gosto muito dentro da psicologia e que é uma área muito próxima da clínica. Como é que chama? Desculpa. Profiling. Ah, profiling. É uma área muito próxima da clínica. É uma área que eu gosto muito. E foi nesse contexto, só para te explicar, foi nesse contexto, porque eu faço muita profiling para a CMTV, foi nesse contexto que a CMTV me pediu para fazer o profiling do Bruno de Carvalho. Habitualmente eu faço profiling de criminosos, por exemplo, do Pedro Dias, para falar de criminosos que vocês todos conhecem, o Rei Gob, o Pedro Dias... Esse até eu fazia. Pronto. E a CMTV, nesse contexto, sendo eu profiler para eles, pediram para fazer o diagnóstico do Bruno de Carvalho. Sendo que eu nunca estabeleci um diagnóstico clínico porque tive algum prurido ético ou de ontológico, mas não lhe chamei nenhum nenhum. Apontei algumas... Limitei-me a fazer uns highlights, não é? Traçar umas... Sublinhar alguns padrões de comportamento do Bruno de Carvalho para chamar a atenção ao espectador, como havia ali recorrências comportamentais e emocionais que obviamente apontavam... Um determinado perfil. Um determinado perfil, mas nunca cheguei a dizer o nome. Mas está lá, mas está tão lá. Mas não é isso. Vejam só, vejam só. Isto vai haver todas... O canal possível como o Facebook ou outras... E não... O que é que vai ser daí? É que tu analisas tudo, analisas tudo. A resposta é absolutamente impensável, portanto, Bruno de Carvalho. A ideia de contenção, de tranquilidade, de calma para pensar, de tomar decisões ponderadas e com alguma parcimónia é as antípodas de Bruno de Carvalho. Para bom! Portanto, é neste quadro que nós temos assistido... As conclusões estão no final, se não me recordo. Estas são convulsivas para o Sporting. Bom, estiveste 14 minutos a traçar um perfil. Acredito. E pronto. E eu fiquei... Mas dizes-me tu que é perfeitamente tranquilo. Sim, sim, sim. Do ponto de vista do nosso código ético e antológico, sim. Não há problema nenhum. Sinceramente pensava que não. Sim, sim, não há problema nenhum. Porque é uma figura pública. Sim, porque é uma figura pública, claro. Ok, vamos passar à próxima. Mas agora fiquei com esta curiosidade de saber o que é que tu achas do meu perfil psicológico. Ah, já está-se de má nota. Isabel da Rocha. Mentais, mentais. Ora bem, antes de mais, parabéns pelo percurso de cada um. Sou uma fonte de inspiração nas suas áreas. Muito obrigado. Obrigada. Devo dizer que isto é a melhor dos elogios que me podem fazer. Servir de inspiração para alguma coisa positiva, claro. Claro. Gostaria de perguntar o seguinte, por favor. De que formas pode uma mulher defender posições e conquistar espaço com firmeza em áreas profissionais tradicionalmente dominadas por homens, sem cair em extremismos que são percoados como necessários em algumas correntes mais radicais do feminismo. Como, por exemplo, melhor combater com elegância, observações hostis, despropositadas, que curiosamente nem sempre são preferidas por homens. Adoro esta pergunta da Isabel. Porque entre as áreas em que eu trabalho é só homens. Política é maioritariamente homens. Depois futebol é só homens. É só homens. E crítica de cinema é só homens. Portanto, isto é a tua praia. Não é? Podem dizer, ah, é só homens em todo o espaço público. Claro, era a conversa que estávamos a ter há bocado. Mas até no cinema, nós não temos críticas de cinema mulheres. Eu acho que sou a única. Pois não. E não sei se há mais alguma. Perdoem-me se estou aqui a esquecer de alguma. Mas não há. Eu já tive essa conversa, por exemplo, com o Paulo Branco, que ele faz o prefácio do meu livro. Eu já tive essa conversa com ele, porque eles, às vezes, lá no Monumental têm fixado algumas críticas da malta, do pessoal. E eu, no outro dia, estava-lhe a dizer, estás a ver? Olha aqui para este placar. É só homens. Pronto. Portanto, a pergunta da Isabel toca-me numa corda sensível, porque eu tenho lutado sempre para a possibilidade de haver um espaço para as mulheres no mundo dos homens. It's a man's world. E, portanto, não tenho nenhuma receita. Não há uma receita, não é? Não tenho nenhum instantâneo. Basta juntar água. Mas acho que uma... Será que a tua prática já é a tua própria existência, não é? Sim, eu fiz disso a minha existência. Já é exato. Pronto. Eu fiz disso, eu quis fazer e faço, tento fazer, pelo menos, uma espécie de um exemplo vivo. Mas, se eu tivesse que apontar uma característica importante, é consistência, perseverança. E, agora a minha provocaçãozinha, também aguentar as críticas do teu próprio género. Consistência, perseverança. Porque o teu próprio género, feminino, é muito dado à autocrítica. Não sei se me estou a fazer entender. À matilha. Exatamente. E vocês também não se entendem. Há gente muito... Perseverança. Dentro do género feminino, há muito poucas feministas. É verdade. Porquê? Muito poucas, verdadeiras. Por causa dos homens? Eu acho que há muito pouca irmandade. Sim. E eu, às vezes, sinto um bocadinho de falta dessa solidariedade e dessa irmandade. Eu acho que tem. Não é por causa dos homens, é por causa da educação. Nós somos todos homens e mulheres educados para o machismo, não é? Sim. Há uma feminista muito engraçada que diz que o machismo é quase tão difícil desaprender como a língua materna. Pode alguém desaprender a sua língua materna? É difícil. Mesmo os aveques que estão lá há 30 anos, mesmo assim, ainda falam uma bequinha autuga. Está lá, está lá autuga. Está lá, está lá. E, portanto, é muito difícil, de facto. E também, por isso, às vezes, acho que é difícil para as mulheres serem solidárias umas com as outras. Eu tenho pena. Eu sou... Portanto, às vezes, tenho um bocadinho de pena, mas pronto. C'est la vie. C'est la vie. Celso Varão. Celso as saudações à convidada e a Fintrião e à sua Celso, a equipa técnica. Joana, onde e quando... Ok. Onde e quando é que achas que poderá, irá, ser traçado o limite de algumas questões sociais de esquerda barra politicamente correto? Uhum. E o bom senso? Para que deixem de surgir aqueles irrelevantes dilemas sociais que se abrem nas trincheiras das redes sociais, que muitas vezes são, no fundo, apenas uma questão de semântica? E rock on. E rock on. Rock on. Ora bem, eu, por acaso, acho-te esta pergunta do Celso Varão muito interessante, porque é uma das coisas que me preocupa. Quando começas a ter obras de arte censuradas em museus, porque se vê umas maminhas, não é? Onde é que vamos chegar? Estão umas ninfetas. Estão lá umas ninfetazinhas num quadro do século XVI e vê-se umas maminhas. Aquelas maminhas não podem ofender ninguém. Mas como é que é possível? Ninguém. Como é que nós chegamos aqui? Não é propriamente, tipo, sei lá. E, ou então, como aconteceu no metro de Londres, os pósters a divulgar uma exposição do Sheila que mostrassem aqueles corpos daquele pintor, os pressionistas, portanto, uns corpos completamente contorcidos também daquele lirótico, pelo amor de Deus. Só se for para aquelas pessoas que gostam de fazer sexo com mortos, não é? Epá, portanto, esses pósters foram proibidos no metro. Hello, Rui Unas, tirei-me daqui que isto não tem travões. Porque eram ofensivos, eram ofensivos. Porque se via uma cena nua. Porque era uma cena nua. Porque se via, tipo, o genital, um pipi. Como é que chegámos aqui? Pronto, chegámos aqui pelo um grande desvirtuamento. Olha, sabes como é que eu acho que nós chegámos aqui? Porque eu acho que a questão fundamental é esta. A esquerda, no século XX, perdeu a principal batalha. Não perdeu a guerra toda, mas perdeu a grande batalha. A grande batalha era a económica. Era nós podermos ter, efetivamente, uma distribuição da riqueza melhor. Vamos para o capitalismo. A distribuição da riqueza está cada vez pior. Portanto, há cada vez mais mega multimilionários. A concentração de riqueza está cada vez num número mais restrito de pessoas. E, portanto, o número de pessoas a viver na miséria ou na linha da água continua a aumentar. E, portanto, efetivamente, deixemos-nos tretas. E vamos lá falar como é que as coisas são. A esquerda perdeu a principal batalha. E agarrou-se às micro-nano-batalhas que, muitas vezes, começaram por ser grandes batalhas, como, por exemplo, direitos homossexuais e mulheres, e desvirtuaram-se em micro-nano-batalhas como as maminhas das ninfetas. Pá, desculpem lá, porque se não interessa nem ao menino Jesus. E agarraram-se a isso porque é um bocado, tipo, estás a ver nada na manga? Não olhem para aqui porque eu perdi esta batalha, mas olhem para aqui porque eu ganhei esta. Consegui arrancar os postes do Chile do metro de Londres. É uma coisa quase ilusionista, muito perigosa. Muito perigosa, porque ainda por cima desvirtua, de facto, as grandes batalhas. As grandes causas e batalhas. Por exemplo, a causa feminista, porque falávamos do salário igual, trabalho igual, salário igual, ou lutarmos contra a epidemia da violência de género, essas coisas. E por causa deste suposto conservadorismo, deste regresso, desta frente fria dos bons costumes, uma moral quase vitoriana, de gola alta e espartilho, de repente, estamos neste ponto... É completamente paradoxal. E esconde o essencial, esconde o essencial, malta, nós estamos mesmo a perder a guerra, nós estamos cada vez mais pobres, cada vez mais escravos, e essa é que é a questão. Deixas-me sem resposta. Nem há, nem há nada para dizer, porque, de facto, só prejudica a causa, não é? Porque, no fundo, só prejudica a causa. Porque vamos estar aqui para preocupar-nos com o mamilo, quando a big picture... Aliás, tu sabes que há uma teoria nos Estados Unidos que diz que o politicamente correto foi inventado pela direita para lixar a esquerda. E é a teoria da conspiração. E há, não, mas é assim, é claro. Mas as teoria da conspiração valem o que valem, só as teoria da conspiração podem serem provadas, mas às vezes são interessantes já para pensar, que realmente isto é tão estúpido, que parece que é cuspisto para o ar. É mesmo estúpido. João Alves. Boas, Laura e Joana. A minha pergunta é, como tem sido este novo desafio na CMTV? Não é bem novo, não é? Pois não. E também como foi fazer o Deus a dia? Deus a dias? O que é isto? Era a rúbrica que eu tinha no 5 para a meia-noite, ano passado. Ah, sim, sim, sim. Que era com... Que era com o Rodrigo Moita de Deus. Sim, e vocês degladiavam sem argumentos. Exatamente, e depois havia... A malta votava no Twitter, que é que ganhava. Ganhaste quantas vezes? Ganhei quase todas, por isso vêm-me embora, por resposta ao João Alves. O que já faria? Drogas leves, sim ou não? Sim, sim, drogas leves. Agora, despenalização, sim ou não? Tu consomes, Joana. Não, não gosto de drogas. Sabes porquê? Porque eu sou uma pessoa muito ativa, a todos os níveis, intelectual, fisicamente, etc. E nunca tive assim vontade, nem álcool, não tive assim muita vontade de drogas. Mas já apanhas uma bodeira? Já, já apanhei várias. Eu nunca apanhei uma bodeira. Aproveita isso para o teu perfil psicológico. Já apanhei bodeiras e... Até porque eu estou em Coimbra, não é? Ah, impossível. Impossível. Mas, portanto, não sou uma pessoa, não me interessa muito. As minhas emoções são tão fortes. Sim, que não precisas recorrer a... São uma grande droga. Estimulantes. Cada estelar não que eu apanho comigo própria. Mas claramente despenalização. Sim, não tenho dúvidas sobre isso. Como clínica, não tenho dúvidas sobre isso. A despenalização já está despenalizada. As drogas leves estão despenalizadas. Exatamente. Sim, sim, sim. Não estão legalizadas. E as duras? Epá, as duras acho que é uma conversa mais complexa. Porque eu acho que a principal, a maior droga dura, aquela que eu apanho assim mesmo na clínica como a mais severa de todas é o álcool. Efetivamente. E é uma droga absolutamente... E essa é que devia ser penalizada. É uma droga... Não quero voltar à lei seca. À lei seca. Até porque tem um efeito, como tu sabes... Sei, 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 sei. Exatamente o contrário, não é? Foi justamente aí que veio a minha avó. Foi por causa disso que a minha avó veio de Boston. É sério? Exatamente. Por causa da lei seca. E é uma longa história de gangsters na família. Era gangster a tua avó? O pai da minha avó era gangster. Há fotografias do teu avô, portanto. Há fotografias do teu avô? Há fotografias, claro. Com aspecto de gangsters. Contando uma história curtíssima de família, em três penadas, ele emigrou para os Estados Unidos. Mas era português? Era português. Depois de lá, fez-se americano, não é? E depois casou-se com a americana, veio trazer as suas filhas e depois para cá. Mas diz que é a minha avó, não é? A minha avó e as irmãs da minha avó, que eram cinco raparigas. E vieram todas estudar para a faculdade, que era o sonho do meu avô. Eram conhecidas em Coimbra como as americanas, porque eram loiras e giras e ricas. Porque o meu avô fez uma fortuna muito grande nos Estados Unidos, porque foi para lá trabalhar como um puto supermercado. Aproveitou a lei seca para começar a contramandear álcool. De repente já tinha uma cadeia enorme de supermercados a vender droga. O avô Jé Filipe. E... Bafiou-se português. Bafiou-se português. E quando tinha muita guita e estava bem já na cidade americana com cinco filhas lindas, já toda a gente estava todas seguidinhas, a minha avó e as minhas filhas avós, trouxias porque o grande sonho dela era que as filhas estudassem. E portanto foram todas, uma foi para a medicina, outra não sei o quê. Então em Coimbra, imagina, o broá que se causou em Coimbra. Elas irem de chofer. Portanto nunca foi preso. Nunca foi preso. Foi cheio da guita, fez fábricas em Portugal e avenidas e prédios e cenas. Podiam-se fazer filmes assim. Tu que falas de filmes, gostas de filmes. Há poucos filmes... Sobre o Tuga. Não, não. Sobre gangsters que safam. Mas este se fosse muito bem. Como foi o caso do teu avô. Se fosse muito bem, é verdade. E depois elas eram mulheres inteligentes, de facto. A minha avó e as minhas filhas avós que fizeram uma licenciatura todas na Universidade de Coimbra. Cada uma a sua, como te digo. Diferentes. E depois fizeram vidas familiares também espetaculares. Tenho muitos primos direitos em Coimbra e uma família muito engraçada. Desse lado. Que começa, uma filha muito engraçada, que começa com esta história de um gangster. Bendito o álcool. É verdade. Portanto, não sou pela lei seca. Sim. Embora ela tenha dado grande felicidade à minha família. Mas, clinicamente, não tenho dúvidas que o álcool é a droga mais insidiosa de todas. É a mais brutal. Perigosa. Perigosíssima. Com consequências dramáticas. Perigosíssima. E, hipocritamente, aceito. Não é? Quando outras são tão penalizadas e estigmatizadas. Não sei se é hipocritamente que já nos remete para uma questão moral, mas, de facto, é que ela é aceita. Sim. E, mesmo se olhas para os números... Estigmatiza-se as outras. Mesmo se olhas para os números da violência doméstica e a quantidade de crimes... Olha, para o crime em geral, em Portugal, para voltar à questão do profiling, a quantidade de crimes que são feitos sobre o efeito de substâncias, em primeiro lugar. Número 1. Number 1. Top 1. Álcool. Ninguém mata a mulher com o efeito de canábis. Não. Muito menos que o SGVentil, não é? Exatamente. Olá, Joana e Rui. Um desafio para os dois. Imaginemos que cada um de vós poderia criar duas leis em Portugal. Com essas leis, pretendem resolver duas das maiores problemáticas da nossa sociedade. A migração e o turismo de massa. Isto está a partir aqui de um princípio, que é das maiores problemáticas da nossa sociedade. A migração aqui é pessoas que estão a sair de Portugal ou que estão a vir para Portugal. É porque a migração dá após dois lados. Após dois lados, não é? É nem I. Não é? É a migração. Vamos lá ver em quem de vocês vão votar nas próximas eleições. Eu não tenho pretensões de nenhumas políticas, portanto passo aqui a bola. Já tenho. Exclusivamente aqui à Joana. Bom, portanto tenho que arranjar uma lei aqui à pressão para a questão migratória e a questão de turismo de massa. Bom, a questão de migratório, vou supor que o Daniel Mota está a falar do regresso dos portugueses a Portugal. Sim. Passa o polinagem, porque houve agora aquela polêmica com o IRS, não sei se acompanharam. Se o Jonas acompanhou, acompanhaste-se porque o Costa veio dizer que podia... Ah, um incentivo, um incentivo. Exatamente, um incentivo. Acho mal, acho mal. E eles ficaram cá. E eles ficaram cá. Exatamente. A gramar. Pronto. E portanto eu imagino que seja por isso que o Daniel está a pôr essa questão, portanto vou responder a essa. E nós de facto temos um problema gravíssimo aí, porque temos uma enorme fuga de cérebros, número um. Uma massa crítica que foi paga por nós nas nossas universidades públicas, paga pelo dinheiro dos contribuintes. E depois, massa que não é massa tão crítica, tão cinzenta, mas que também... Mas que é importante, claro. Claro que é muito importante e que devíamos atrair. Eu acho que uma das questões fundamentais para nós trazermos, até da minha experiência a falar com a comunidade portuguesa radicada lá fora, é justamente as pessoas saberem que cá podem vir com emprego. É muito mais importante do que o IRS. E portanto eu acho que era fundamental nós fazermos um levantamento na comunidade portuguesa onde é que estão a trabalhar essas pessoas e dar-lhes a oportunidade de recriar algumas dessas experiências delas, muitas vezes altamente virtuosas. Sejam oficinas de carros, sejam laboratórios experimentais de biotecnologia. Cá em Portugal. Eu acho que isso atraía muito mais gente porque as pessoas adorariam, a minha experiência a falar com pessoas da comunidade lá fora, de facto adorariam voltar para Portugal, mas sentem que não podem pôr a sua arte, o seu engenho, a sua perícia ao serviço do país. E portanto eu acho muito mais importante, mais do que diminuir o IRS, eu preferia gastar esse dinheiro a criar a possibilidade, condições de postos de trabalho, postos de trabalho para essas pessoas. E a outra era o turismo em massa. O turismo em massa. Eu acho que não podemos impedir, eu acho uma conversa um bocadinho elitista, lá está esta história de, ai meu Deus, não aguento tanto turista ali no Chiado. Olha filha, se não aguentas, muda-te para as batilheiras. Porque assim, eu acho muito engraçado quando o turismo era só para gente rica e só para gente que podia comprar o bilhetinho na TAP e passar férias no Brasil, não é? Problema nenhum, porque o turismo era só para os ricos, estás a perceber, Unas. Agora que qualquer pessoa com salário médio consegue viajar na EasyJet ou na Ryanair e em AirBnB ou no Ossil, consegue ir fazer 4 ou 5 viagens por ano, ai que horror, crete, parecem baratas. Portanto. Mas há consequências nefastas deste turismo em massa. Há consequências nefastas. E por isso que eu estou a pôr assim, não quero diminuir o turismo em massas, eu acho que as pessoas todas têm o direito de viajar, mas já faz parte do sistema mais importante cerebral do qualquer ser humano. Sem dúvida. Que é o sistema da descoberta, aventura e exploração. Isso é aquilo que mais move os seres humanos. A neuropsicologia hoje tem-se claramente estabelecido, mais do que o amor ou outra coisa que o acontece. É viajar? A motivação maior dos seres humanos é a exploração e a aventura. Faz parte do nosso código genético. E portanto é uma forma onde as pessoas conseguem, de alguma forma, operacionalizar, vivenciar, experienciar essa aventura, essa descoberta. É através das viagens e de dia elas serem tão populares. E portanto, agora que finalmente a pessoa com o salário médio consegue fazer 4 ou 5 viagens por ano, eu não. Eu não quero participar nessa ideia de que vamos acabar com o turismo em massa. Acho que temos que melhorar de muitas maneiras, nomeadamente diminuir a sua pegada ecológica. Tentámos arranjar formas de transporte que sejam mais ecológicas e mais ambigas do ambiente, número 1. E arranjar formas de diminuir o impacto ambiental delas nas cidades. Por exemplo, uma coisa, para dar um exemplo de Manaus, uma coisa que eu não entendo como é que se passa em Lisboa, é como é que só que temos recolha orgânica do lixo à segunda, quarta e sexta, quanto com a pressão turística que temos. Há muita casca de banana aí todos os dias. Eu, por razões profissionais, vou muitas vezes para Madrid. É uma cidade que eu vou com muita regularidade, tipo uma vez por mês. E uma coisa que me acontece em Madrid sistematicamente, acordo eu lá um domingo ou uma terça-feira, é ver as pessoas a lavar as ruas. Às vezes até chegar a lavar, se acordas cedo. Eu sou uma madrugadora, eu sou uma rapariga da manhã, do Nascer do Sol. Às seis, sete da manhã, estou a lavar as ruas. Em cá, Lisboa, quantas vezes é que vejo a lavar as ruas? E, portanto, isso é uma coisa que obviamente mudou este perfil demográfico do turismo em massa. Portanto, há mais lixo, há mais sujidade. É uma coisa básica que é necessário alterar. Portanto, eu acho que desde as questões ecológicas até à questão da higiene e limpeza urbana, é necessário efetivamente alterar isso e responder ao turismo em massa, mas nunca, nunca, no sentido de impedir as pessoas de viajar, porque isso era bom, era quando era para os recalhaços. Claro. O problema maior é a especulação. Pois, isso é uma consequência, mas até vem para cá, descobre isto, por aí, isto é muito barato, quer viver aqui. Também, isso é uma regra ou uma ideia que o Agir propôs nesta coligação que fez com os nossos cidadãos e que eu acho que era fundamental e que é feita em outros países, não é propriamente uma descredalhona ou revolucionária, feito na Dinamarca, feito na Holanda, etc., é ser obrigatório por lei nos grandes, no casco histórico e nos bairros mais apetecidos, haver uma cota de casas que é obrigatoriamente para residentes locais, locais e não só, não só locais, como para famílias desfavorecidas, ou seja, que só podem pagar, imagina, uma renda até 400 euros, até 300 euros, para não fazer dos bairros, dos locais históricos, guetos para ricos, não é? E, portanto, essas medidas existem em toda a Europa civilizável, não existem em Portugal, porque isto às vezes é a República das Bananas e, portanto, o Róbulos fez parte de encostar esse caudal. Chega de falar de política, diz o Luís Martins. Oh! Qual a viagem que mais gostaste de fazer e porquê? A viagem que eu mais gostei de fazer.